Música Olá pessoal, beleza? Eu me chamo Keitson Souza e seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui com essas lindas e maravilhosas codornas, tá? Eu vim trazer para vocês aqui uma ideia muito bacana de um comedouro caseiro, tá? Então, assim, se você gostou do tema do vídeo, se você viu a capa e gostou, mano, já clica no like, se inscreve, porque é muito importante para mim que você se inscreva, deixe seu like, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando e vai te recomendar mais vídeos e vai recomendar para outras pessoas também. Então, deixe seu like e se inscreva. Eu não vou enrolar muito, vou partilhar o comedouro, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Então, vamos para o vídeo. Para o comedouro, vamos precisar de alguns parafusos, tá? Vamos precisar também de uma tábua, não precisa ser muito grande. E vamos precisar também de um balde. A gente vai começar aqui com um balde, retirando esse fundo dele, tá vendo? E vamos tirar aqui essa beirada também, que não tem nada a ver. Então, a gente vai fazer um corte aqui. Olha só, depois de tudo retirado, ficou desse jeito. Agora a gente vai fazer um corte aqui no meio, tá vendo? Vamos separar aqui. Aqui na tábua é o seguinte, eu vou tirar aqui duas laterais dela, tá? Eu já fiz um molde aqui de como vai ficar as laterais para facilitar um pouco. Então, o molde ficou desse jeito aqui, ó. Normalmente eu vou dar um zoom aqui, ficou desse jeito o molde, ó. Tá vendo? Ficou bem legal. Então, o que a gente vai fazer aqui é só passar para a tábua mesmo, não tem nenhum segredo. Pronto, agora é só serrar e remover as laterais. Olha só, pessoal, eu tirei aqui, ficou bem legal, até passei logo uma mão de tinta para facilitar. As laterais ficaram bem baixinhas, ficou bem legal, ó. Antes de sair riscando o balde, eu resolvi passar as medidas para um papelão, tá? Para ficar mais fácil. Aqui já está a medida terminada, já vai ficar desse jeito aqui mais ou menos, ó, calmei. Vai ficar assim, ó, ficou bem legal. Eu fiz aqui a medida também dos furos, vai ficar quatro furos nas laterais e quatro furos no outro lado também. O tamanho dele vai ser esse mesmo, tá? Olha só, ficou bem baixinho. As corduras não vão ter nenhuma dificuldade em comer. Beleza, pessoal, já passei todas as medidas aqui para a lateral do balde, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora é, nessas riscas aqui, tá vendo, que eu risquei de caneta, e vou passar um objeto cortante aqui para que na hora que eu for fazer as obras aqui, ó, não tenha muita dificuldade. Então, se eu passar um objeto cortante, fica bem legal na hora de virar. Então, pessoal, olha só, fica bem fácil, ó, a risca aqui já está marcada. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é moldar no fogo, tá? Para facilitar também. Ótimo, pessoal, olha só como ficou. Mano, lembrando, se você for criança, tá? Não faça sozinho, peça ajuda de um adulto, porque é muito perigoso, tá? Então, olha só como vai ficar aqui as laterais, ó. Eu vou colocar essas duas tabinhas aqui e vou fechar dessa maneira aqui, ó. Vai ficar bem legal. Eu resolvi fazer mais em plástico do que em madeira, porque vai ficar algo bem fácil de higienizar, beleza? Então, agora a gente vai fazer aqui os furos nas laterais, de cada lado aqui, e vamos terminar bacaninha. Primeiro eu vou fazer as marcações. Olha só, eu peguei esse papelzinho aqui e já fiz como vai ser o formato dos furos. Olha só, pessoal, eu deixei uma medida de 3 centímetros, tá? A distância do furo para a borda do comedor. Então, ficou um espaço de 3 centímetros. Pronto, pessoal, eu terminei aqui de fazer as marcações, ó. Ficou bem legal. Fiz 8 furos, 4 em cada lado, tá? E a distância aqui ficou de 3 centímetros. E a distância de um furo entre o outro, ó, ficou de 2 centímetros, tá? Então, aqui o furo ficou aqui 2 centímetros na divisa entre um e outro. Agora eu vou fazer o corte aqui, pessoal, e já já volto. Pronto, pessoal, olha só, ficou bem legal. Eu consegui cortar direitinho aqui o formato. Ficou bem bacana. Agora eu vou colocar as laterais aqui e depois passar os parafusos, tá? Eu vou parafusar tudo. E por fim, eu trago aqui para vocês, beleza? Então, agora eu vou parafusar e trago o comedor pronto. Prontinho, pessoal, olha só como ficou lindo, cara. Ficou bem legal. Como eu disse, eu fiz mais em plástico do que em madeira para facilitar a higienização. Então, ficou ótimo, tá? Para mim, está um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. O vídeo foi esse, tá? O comedor ficou bem legal. E eu quero saber a sua opinião, o que você achou, tá? Comenta aí embaixo o que você achou do nosso comedor. Mano, eu estou curtindo muito criar codornos. Eu achei que fosse algo bem complicado de início. Mas eu vi que não é tão complicado assim. Se você tiver um pouquinho de paciência e um manejo incorreto, sai tudo nos conformes. Então, é tudo muito legal. Eu faço muito comedor, tá, pessoal? Não é porque eu quero ficar postando conteúdo de comedor. É porque aqui na minha cidade os comedores são limitados. Apenas em um, que é aquele de lata, tá? Que é bem caro também, na verdade. Então, ele não serve para todo mundo. Serve para galinhas, mas às vezes não serve para codornos. Então, eu tenho que me virar nos 30 e trazer outros tipos de comedor ou bebedouro também. E acabar fabricando as minhas próprias coisas. Eu curto fazer isso, é bem legal. Mas, como eu disse, aqui na minha cidade é bem limitado esse tipo de coisa. Então, por isso, eu tenho que acabar fabricando. Como eu disse, eu estou gostando muito de criar codornos. E como dizem, quando você faz o que você gosta, sempre tem um resultado ótimo, né? E aconteceu aqui com as codornos que elas se tornou... O primeiro vídeo das codornos se tornou o vídeo mais visto do canal em apenas dois meses. E continua crescendo. A última vez que eu vi, estava com 867 mil visualizações. Então, mano, foi um feedback muito bom de vocês. Eu agradeço de carinho a todos vocês que assistem e acompanham o canal, tá? E se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha lá. E deixar seu like lá também, porque como é o vídeo mais visto do canal, a gente quer alavancar ele ainda mais. Então, eu vou deixar aqui no card para você que ainda não viu, dar uma olhadinha, tá? Pessoal, eu vou finalizar a minha fala por aqui, tá? Mas eu vou deixar vocês aqui com algumas imagens das codornos, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, galera. Ah, e não esqueçam do like. É muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí